Se você mora perto da praia ou frequenta muito esses lugares paradisíacos, fique atento aos efeitos que a maresia pode provocar no seu veículo. Nesse período de férias, um passeio à praia ou até mesmo na areia do litoral contribui com os estragos. Eliminar os efeitos da maresia no veículo deve ser uma das principais preocupações do motorista que retornam do litoral. Os locais que a maresia e a areia mais atacam são Os componentes de metal, que não são protegidos como bandejas, parafusos, cabos e peças de freios. A carroceria, principalmente nos espaços entre borrachas, nas maçonetas, frisos do teto e nas portas. Os conectores do sistema de injeção eletrônica e da bateria. Para evitar os estragos da maresia e dos resíduos da areia, é importante fazer periodicamente uma boa lavagem completa do veículo, incluindo lataria, tendo como atenção especial as frestas e a parte inferior, como também o motor e suas partes internas. Depois, faça um polimento ou cristalização da pintura, para aumentar, sim, a proteção. E a proteção deve iniciar antes mesmo de ir para o litoral. Antes, tem que dar uma lavagem bem boa no veículo, principalmente por baixo, ou seja, pulverizar com óleo de mamona, antiferrugem, ou seja, do cliente, o que ele desejar. E dar um polimento antes de ir e depois também. E para quem mora no litoral, é importante que o proprietário lave o carro pelo menos uma vez por semana e inserar, para tirar o sal que fica na pintura. Há quem prefira usar óleos que auxiliam na proteção do carro. As borrachas, os cantos de porta, cantos de vidros, o entre vidros, baixo, sobe, ficam sempre aqueles resíduos da maresia. Então, você tem que assoprar bem, usar uma mangueira de ar, assoprar bem, para tirar toda aquela areia. De vez em quando, é bom passar no seu mecânico de confiança, para verificar as peças de proteção, como tampões, borrachos e coifas, e lubrificar os sistemas de suspensão e transmissão. Os efeitos danosos da maresia não se resumem apenas aos carros, mas também aos veículos náuticos. Um item importante a ser checado sempre, na hora que voltar da praia, é a lataria e a borracha. É onde os resíduos se acumulam. Mas um item também muito importante a ser checado é o sistema elétrico, pois eles, além da oxidação, podem atrapalhar o funcionamento do carro.